Vamos agora, Fernando, você falou sobre a questão das vacinas trocadas. O que que tá acontecendo? Mais de 200 pessoas acabaram tomando uma vacina trocada. E a gente fez um levantamento, né? As causas, o que que pode ter acontecido pra esse fato aqui em Santa Catarina, em várias cidades aqui do nosso estado. Vamos conferir na reportagem. Isso, é. Mas assim, não deixa de fazer também, tá? Daí vai fazer também a Coronavac do Laboratório Butacan, tá bom? Daí, assim que liberar a fila aqui, o senhor pode passar, tá bom? Assim que liberar a fila aqui. Coronavac e AstraZeneca, as duas vacinas mais faladas do momento. Bom, não precisa perguntar a finalidade de uma das duas na hora de fazer a aplicação. É combater o coronavírus. Elas possuem formas diferentes, apesar de terem o mesmo objetivo. E é aí que começa o assunto que vamos tratar agora. A Coronavac foi criada por meio de uma tecnologia molecular. Já muito utilizada em outros imunizantes. Assim como nas vacinas da gripe, poliomielite, hepatite e da meningite, ela é composta por vírus inativado, ou popularmente como vírus morto. Por isso, o esquema de vacinação é composto por duas doses, do mesmo laboratório, com intervalo entre duas a quatro semanas entre as aplicações. Já a vacina britânica Oxford-AstraZeneca utiliza uma tecnologia biomolecular baseada no chamado vetor viral, que consiste na utilização de um vírus modificado para estimular o sistema imunológico na produção de anticorpos contra o novo coronavírus. São duas doses do mesmo fabricante, com intervalo de 12 semanas entre as aplicações. Seu Wilton, por exemplo, está bem informado. Sei que em termos de tempo para a segunda dose é um pouco maior. A Coronavaca é menor, né? Menos prazo, 30 dias. E a outra parece que tem mais tempo. Pois é, diferença que muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Por isso, é importante explicar para ela o que está recebendo. A senhora vai fazer hoje a segunda dose, tá? O que o aplicador explica, o sistema de cadastros dos vacinados complica. Pelo menos na visão do Ministério da Saúde em Santa Catarina. No estado, 232 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 com doses de fabricantes diferentes em 73 cidades. O levantamento foi feito pelo grupo de estudos da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. O levantamento apontou que em 89% dos casos, os vacinados receberam a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Coronavac. No Brasil, o número é bem superior. 16.526 pessoas em todos os estados receberam doses diferentes. Os pesquisadores que participaram do levantamento analisaram dados até o dia 8 de abril em todo o país. Eles perceberam que nessa data já havia nos sistemas pacientes que haviam recebido a segunda dose da AstraZeneca. Em Florianópolis, somente uma pessoa, segundo o estudo, recebeu a dose trocada. Para Alexandra Boing, epidemiologista e professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, pode ter ocorrido erro no registro do sistema. E destaca que com doses diferentes, a pessoa não está imunizada. Todos os pacientes que tiveram erro de imunização não podem ser considerados imunizados, precisam ser acompanhados e mesmo não existindo uma plausibilidade biológica de prejuízo, o Plano Nacional de Imunização recomenda atualmente que não seja administrada uma dose adicional nesses pacientes com erro de imunização em virtude da troca, da mistura de doses. O superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rogério Ribeiro, também acredita que um erro no sistema pode ter contribuído para o número de casos de doses trocadas no Estado. Mas não é só isso. A gente verificou no âmbito da vigilância sanitária foi um erro de cadastro. O operador ali, ao invés de colocar uma vacina, colocou o nome de outra vacina. Mas o Ministro da Saúde está ciente desses fatos e está tomando providências e vamos monitorar aqueles pacientes que porventura tomaram uma dose equivocadamente. Ele confere aquela fichinha do paciente. Então, é provável que a gente lida com um ser humano e é provável que ele tenha confundido. O Ministro da Saúde tem ciência de alguns casos, pouquíssimos casos, não esses 232 totais, mas de alguns casos que houve realmente o erro humano. A DIV divulgou uma nota afirmando que está apurando junto aos municípios esses possíveis equívocos de aplicação. Que em casos nos quais o indivíduo tenha recebido a primeira dose da vacina COVID-19 de um produtor diferente e com menos de 14 dias venha receber uma segunda dose da vacina de um outro produtor, a segunda dose deverá ser desconsiderada e reagendada uma segunda dose conforme o intervalo indicado da primeira vacina contra a COVID-19. Por isso, é importante ressaltar que a pessoa que recebeu a primeira dose da Coronavac não deve receber outro tipo de imunizante. De fato, não existe um prejuízo direto pela intercambialidade dessas doses, mas é importante destacar que nós não temos atualmente nenhum estudo que avalie os riscos e a resposta imunológica nessa situação de mistura de doses. No caso da falta da Coronavac, ela vai passar aquele tempo recomendado pelo Ministério da Saúde, e de 28 dias até 28 dias, após esses 28 dias, a pessoa é considerada não imunizada. Então, se faz todo o processo novamente de vacinação com a outra vacina. A dona Delise não teve esse problema e voltou para casa aliviada depois de tomar a segunda dose seguindo o cronograma de vacinação de maneira correta. Graças a Deus deu tudo certo e estou vacinado, estou tranquilo. Meio dia e 13. Reportagem do Cleiton Ramos mostrando para a gente 232 moradores, 73 municípios aqui do Estado, Ministério da Saúde e Informação, Superintendência em Santa Catarina, tomaram doses trocadas. Ministério da Saúde e Informação, Superintendência em Santa Catarina,